A Araguaína não podia abrir suas lojas no sábado à tarde e para que o comércio permanecesse de portas abertas em datas comemorativas era uma verdadeira burocracia, uma barreira enorme, a Ceara conseguiu remover uma barreira enorme mediante alterações nos artigos 201 e 202 da lei municipal 1778 de 97. Ao meu lado está a presidente da Ceara, Antônia Lopes, uma verdadeira barreira. Exatamente, foi um desafio muito grande durante todos esses anos, porque Araguaína é uma cidade que tem uma vocação comercial e precisa que o comércio fique aberto e sábado é um dos dias de maior movimento no município de Araguaína, então é a melhor data para o comércio e diante disso foi necessário realmente pedir essa alteração no código de postura do município para que atendesse a necessidade da classe empresarial. Ou seja, o objetivo da Ceara é evitar prejuízos por parte dos empresários, prejuízos no comércio e da cidade. Exatamente, o nosso objetivo é ajudar no crescimento da cidade, que melhore a economia e que melhore também o vínculo de emprego. Não queremos de forma nenhuma estar aqui criando excesso de carga horária para a funcionária. A carga horária do funcionário continua 44 horas semanais, não haverá mudança nas leis trabalhistas. Agora, o comércio fica obrigado a abrir suas portas no sábado, nas datas comemorativas? E como é que fica a situação do funcionário? Ele é obrigado a trabalhar nesses dias? Ninguém é obrigado a nada, isso é facultativo, tanto para o empresário como para o empregado. Existem lojas que não vale a pena ela abrir no sábado, então o empresário vai ter que fazer uma análise de custo e vai ver se realmente é o custo-benefício dessa abertura. Às vezes não há viabilidade econômica para isso, então o empresário vai ter que analisar muito bem sobre isso. Em relação ao empregado, não, o empregado tem a jornada dele normal, só é permitido duas horas extra, e portanto se houver um trabalho além do horário normal, ele terá que receber esse valor, vai ter que receber essa hora extra de 100%, mas o objetivo do projeto não é esse, o objetivo do projeto da alteração dessa lei é que haja uma nova contratação e que haja um horário diferenciado para a abertura, como funciona hoje os postos de gasolina, como funciona o supermercado, farmácia, então o que nós queremos é esse tratamento igual, porque em Araguaína já existem grandes empresas que têm aí suas portas abertas aí no sábado, feriados e o comércio local de Araguaína, os empresários locais, o microempresário, ele não está podendo abrir suas portas e nós estamos perdendo a competitividade em relação a isso. Agora, outra novidade é que empresários da cidade acompanharão o prefeito em uma viagem à Brasília, qual é o motivo dessa viagem? Olha, os empresários de Araguaína estão indo à Brasília, atrás de emendas individuais dos parlamentares, para que seja trazido aqui para o município de Araguaína e seja construído um centro de convenções. É muito importante para uma cidade um centro de convenções, porque ali são realizados todos os eventos da área de saúde, área de educação e principalmente as feiras de negócios. Hoje em Araguaína nós não temos um local apropriado para a realização de grandes eventos, então todos os grandes eventos que seriam para realizar em Araguaína serão direcionados para outros locais, então nós queremos centralizar em Araguaína, porque Araguaína é uma cidade polo e que pode estar trazendo aí muita movimentação para a nossa cidade através desses centros de convenções. Com imagens de Rafael Acácio e Leila Mourão para o Canal do Povo.